Olá alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, depois de tanto tempo, as aulas vão continuar por aqui, a distância, né, de forma de vídeos e aí eu gostaria que vocês acompanhassem e acompanhassem comigo as explicações do livro e as atividades também que eu vou pedir para vocês fazerem e a gente vai resolver, vai ter tarefa, vai ter resolução de exercícios, vai ter exercícios que eu vou fazer aqui com vocês através de vídeos, explicações de textos e eu gostaria que vocês fizessem, ok? Então vamos lá, o primeiro tema, esse que está aqui embaixo, vírus, tema 2, nós vimos nosso livro, unidade 1 inteira e na unidade 2 a gente já tinha visto o tema 1, unidade 2 é sobre classificação dos seres vivos, nós vimos como se dá classificação, nomes científicos, nós vimos lá que os grupos são divididos, os seres são divididos em reinos, filos, classe, ordem, gênero e espécie, agora nós vamos ver, nós vimos também, eles são divididos em 5 reinos, a gente vai ver o primeiro, a gente viu o reino das bactérias, o reino protista ou prototista, reino dos protozoários e das algas protistas, depois reino dos fungos, nós temos aí cogumelos e fungos em geral, depois nós vimos o reino animal e reino vegetal, são os dois maiores, então são 5 reinos, só que tem um reino que não está aqui, que seria um sexto reino, seria um sexto reino que são os vírus, ele é um grupo especial porque alguns cientistas dizem que os vírus não são seres vivos, outros dizem que sim, são seres vivos, então ele é um grupo à parte e a gente vai começar vendo eles agora, ok? Então vamos lá, acompanha comigo. Colocando aqui para vocês então o tema 2, os vírus, ele está na página 47, você pode acompanhar o livro aí comigo, tá? Se você estiver com o livro, acompanha comigo ou então acompanha aqui comigo no texto, esse texto ele vai ficar, eu vou deixar ele em formato PDF em anexo junto com essa atividade, com esse vídeo aqui, você pode baixar ele e acompanhar comigo em melhor resolução do que o vídeo, tá? Então vamos lá, acompanha comigo, eu vou usar aqui uma canetinha para a gente fazer algumas anotações e acompanha a leitura lá então comigo. Os vírus, a estrutura dos vírus, vou assinalar aqui, estrutura dos vírus, os vírus são microscópicos, ou seja, eles são muito pequenos, eles não apresentam organização celular, eles não têm organização celular, eles não são formados por células, eles não têm membrana, citoplasma e núcleo, parede celular, do mesmo jeito que as outras células têm, tá? Eles são bem mais simples e bem menores também. Eles são formados apenas por material genético, então vamos ver como eles são formados aqui, ó, material genético, que pode ser um DNA ou pode ser um RNA, que é uma forma mais simplificada do DNA, envolvido por uma cápsula de proteína que nós chamamos de capsídeo. Então o material, o vírus ele é basicamente material genético e uma cápsula chamada capsídeo. Alguns vírus têm estruturas para aderir as células, então algumas, uma espécie de garrinha para ele segurar na célula, como é o caso do vírus bacteriófago, ele tá aqui embaixo, o bacteriófago, tá aqui, ó, esse é o bacteriófago, aí eu tenho que subir a tela aqui para vocês poderem ver, tá aqui o bacteriófago, tá? Olha ele aí, ele tem cabeça, tá aqui, cabeça, o capsídeo, né? A capa da que forma essa cabeça é o capsídeo, aí nós temos a cauda, que tá aqui, ó, tá aqui, cauda, e nós temos fibras da cauda, como se fossem umas perninhas aqui, como se fossem umas perninhas, é isso aqui que agarra na membrana de uma célula, para ele poder, aí aqui dentro tem o material genético, ele injeta esse material por aqui e entra na célula, tá? O material genético entra na célula assim. Então vamos dar uma olhadinha ali, ó, subir aqui a página de novo, opa, Diz assim, Alguns vírus têm estruturas para aderir às células, né? Como eu já falei ali, que é o caso do bacteriófago. Beleza, lá embaixo. Os vírus só conseguem se reproduzir no interior das células vivas, então eles só vão, os vírus só vão se reproduzir quando eles entram nas células, Por isso são chamados de parasitas obrigatórios. Ou seja, para ele conseguir se reproduzir, ele tem que entrar em outra célula. Depois diz assim, Como são formados por células, como não são formados por células, os vírus não se encaixam em nenhum reino descrito. Discute-se se devem ou não ser considerados seres vivos. Ou seja, os cientistas ainda estão discutindo se ele deve ser um reino dos seres vivos à parte, ou se nem ser vivo ele é, de tão simples que ele é, tá? Então tá aqui embaixo, ó, uma imagem do bacteriófago, subir de novo aqui. Aqui embaixo tá dizendo assim, ó, Bacteriófago, Bacteriófago é um vírus, ele parasita bactérias, ele entra em bactérias. Essa imagem foi obtida com um microscópio eletrônico, colorizada artificialmente, ou seja, não tem essas cores, né? E foi ampliada cerca de 200 mil vezes para a gente poder ver esse vírus aqui. Aqui do lado nós temos outro vírus. São vários aqui, ó, esses tubinhos aqui, esses canudinhos. Esse é o vírus do mosaico do tabaco. Vírus do mosaico do tabaco. Ele é responsável pela infecção de plantas. Então ele causa uma infecção numa planta, que é a planta que tem aquela folha, aquela folha do tabaco, que faz o fumo. Essa imagem foi obtida com um microscópio eletrônico e ela foi aumentada 44 mil vezes. Já não foi tanto quanto a imagem anterior, né, do bacteriófago, mas também teve que aumentar bastante para poder ver esses tubinhos que são os vírus do mosaico do tabaco. Beleza? Então vamos para a próxima página. Continuando aqui, nós temos a reprodução viral e as viroses. Vou sinalar aqui. A reprodução dos vírus, né, e as viroses quando algum agente está sendo invadido por vírus. Vamos lá. Fora do ambiente intracelular, os vírus não manifestam nenhuma atividade. Ou seja, no ambiente fora das células, os vírus não se manifestam. Entretanto, ao entrar em contato com uma célula hospedeira, então ele precisa entrar numa célula que a gente vai chamar de célula hospedeira. Um único vírus é capaz de se originar milhões de novos indivíduos em algumas horas. Então ele entra numa célula, lá dentro o material genético dele vai se reproduzindo, vai se duplicando, desses dois viram quatro, quatro viram oito e assim por diante. E um vírus, um só, vão se multiplicando em muitos. Os vírus causam doenças ou infecções chamadas viroses. Então quando a pessoa está com uma infecção, uma invasão por vírus, ele está com uma virose. Podem parasitar animais, plantas e outros organismos. São responsáveis por inúmeras doenças no ser humano. Olha lá, exemplos de doenças causadas por vírus. Cachumba, rubeula, raiva, sarampo, hepatite infecciosa, dengue. A gente fala tanto da dengue aqui em Londrina, né? A dengue também tem um mosquito Aedes aegypti, mas ele transfere o quê? Ele transfere os vírus de uma pessoa para a outra. Gripe, vírus da gripe, que são vários. O resfriado, a poliomielite, herpes, febre amarela, Aedes. E agora a gente pode colocar aqui que a gente está falando tanto, né? E nós estamos em quarentena devido ao quê? Devido ao Covid-19. Também é vírus, né? O nome do vírus é SARS-CoV-2. Esse é o nome do vírus. Covid-19 é o nome da doença. E SARS-CoV-2 é o nome do vírus. E aí o nome popular disso aqui, o nome popular é coronavírus. Coronavírus. A letra está meio feinha porque essa canetinha aqui não ajuda muito. Coronavírus. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui no esquema embaixo aqui? Deixa eu só limpar essas anotações aqui. Aqui é só o temporário. Apagar, apagar. Bom, agora aqui. Infecção viral em uma bactéria. Vamos ver como que acontece a invasão em uma bactéria. Deixa eu subir a página aqui um pouquinho. Assim. Então nós temos aqui um vírus. O bacteriófago está aqui, ó. Ele chegou aqui na bactéria. Está aqui a bactéria embaixo. E nós temos aqui o material genético da bactéria. Então o DNA da bactéria está aqui. Então o que o vírus faz? Primeiro ele injeta, aqui ó, ele está injetando o material genético dentro da bactéria. Lá dentro ele usa o material genético da bactéria, usa o material genético da bactéria para poder fazer cópia do DNA dele. Então ele usa como... ele pega o material genético da bactéria para produzir cópia dele mesmo. Então está aqui dentro, ó. Aqui dentro já estão formando vários vírus. Vários vírus estão se formando. Depois aqui eles já estão prontos. E no fim eles escapam. Estoura a bactéria. E mata a bactéria. E eles saem. Aqui já estão se reproduzindo. Era um só. Era um só no início. E agora a gente tem quatro aqui, ó. Não necessariamente quatro, tá? Aqui é só um exemplo. Às vezes pode ser muito mais. Pode ser 20, 30, 50, mil vírus saindo. Então só acompanhando aqui, ó. Está dizendo. A infecção pelo bacteriófago é iniciada pela invasão. Pela invasão de uma célula hospedeira pela injeção do material genético viral. Depois, número dois. Dentro da célula, o material genético do vírus, o material do vírus, se multiplica rapidamente, produzindo novos vírus. E por último aqui, a célula se rompe. A célula se rompe e libera uma enorme quantidade de vírus. Ou seja, ele invade, se duplica, quadruplica e assim por diante. E depois sai esse monte de vírus e cada um vai infectar outra bactéria. E assim segue. Os vírus vão se reproduzindo dessa maneira. Bom, seguindo aqui embaixo agora. Vou subir aqui. Vacinação. Por que a gente tem que tomar vacina? Inclusive, contra o caso do coronavírus, que a gente está falando tanto, a esperança é encontrar uma vacina para o vírus, né? Então a gente vai ver como funciona a vacina. Tem aí o pessoal que está pesquisando remédios, né? Alguns são promissores para ajudar, mas o que os cientistas querem encontrar mesmo é a vacina. Assim, quando a gente tem vacina para a gripe, que a gente toma todo ano, a gente quer logo encontrar aí uma vacina para o coronavírus. Aí sim, todo mundo tomando a vacina, a gente não vai pegar mais essa doença. Estou seguindo aqui embaixo, diz assim, ó. Vacinação. A varíola é uma doença muito grave, causada por vírus. Então eu vou assinalar que a varíola é causada por vírus. Causou surtos no Brasil e em outros países. Ela provoca erupções pelo corpo, ou seja, o corpo fica todo cheio de buraquinhos, de bolinhas. Como se fosse uma cachumba, cachumba não, uma catapora, mas é bem mais forte, tá? Pelo corpo e frequentemente a morte dos pacientes. Então causa muita morte. Depois, quem quiser pesquisar na internet, pode dar uma olhadinha aí nas imagens da varíola, tá? Se você digitar varíola e clicar lá em imagens no Google, você vai ver. São imagens fortes, tá? Tem pessoas infectadas ali que o corpo inteiro está cheio de bolinha. Diz assim, os chineses, muito tempo antes da invenção da vacina, trituravam as cascas de ferida de varíola, sopravam o pó através de um pano, de um cano de bambu, desculpe, nas narinas das crianças. Olha, vou ler de novo. Eles trituravam as cascas de feridas de varíola, sopravam o pó através de um cano de bambu, nas narinas, no nariz das crianças. Muitas das crianças que recebiam esse tratamento ficavam protegidas, não sendo contaminadas pelo vírus da varíola, mesmo ao entrar em contato com pessoas doentes. Ou seja, esse pó, de certa forma, deixava elas imunes. Vamos dar uma olhada aqui embaixo agora. No final do século XVIII, XVIII é 1700 e pouco, o médico britânico Edward Jenner, ele viveu aqui de 1749 a 1823, observou que algumas vacas possuíam feridas parecidas com a da varíola. Olha o que ele observou, então, algumas vacas com feridas parecidas com a da varíola. E que mulheres responsáveis pela ordenha, as mulheres que tiravam o leite, mulheres que faziam a ordenha tirada do leite da vaca, desses animais, se expostas a um doente da varíola, se ela se aproximasse de alguém que tinha varíola, elas tinham uma versão bem mais fraca da doença, bem mais branda. Então, ela não tinha varíola de verdade. Aí, por que será? As mulheres que tiravam o leite das vacas, que tinham feridas parecidas com as da varíola, quando elas se aproximavam dos doentes com varíola, elas não tinham a doença igual a essas pessoas. Ele, então, recolheu, o cientista ali, o Edward Jenner, recolheu o líquido das feridas das vacas e aplicou em ranhões de um garoto. Ele pegou um menino e passou na ferida dele. Posteriormente, ao ser exposto ao vírus da varíola, o menino não contraiu a doença. Então, olha só que coisa curiosa. Eles pegaram o líquido e mandaram tirar o líquido da ferida das vacas, parecido com varíola, que ele supôs que fosse a mesma doença, e ele passou no machucado do menino. E o menino, depois exposto a um doente com varíola, ele não pegou a doença. Por que será? Vamos para a próxima página. Continuando, então. Com base nos resultados desse e de outros experimentos, surgiram as primeiras vacinas. Ou seja, o que aconteceu? O menino, ele recebeu parte do material genético da varíola, e o corpo dele combateu aquele material e ficou imune contra a doença. Então, quando ele ficou exposto a um doente, ele não pega mais a doença. Ele está imune. Vamos ver o que é isso daí. Está dizendo assim, as vacinas são meios de prevenção de algumas doenças. O que é prevenção? É você se prevenir, é tomar alguma atitude antes de acontecer. Então, a vacina, você toma ela antes de pegar a doença. Então, ela não é um tratamento. Ela é uma prevenção. O termo vacina vem do latim vacinus, que significa vaca, o animal do qual o Jenner retirou os vírus da varíola. Então, a palavra vacina vem de vaca, esse experimento do Jenner, de retirar lá o líquido da ferida da vaca, passar no machucado do menino e viu que o menino ficava imune à doença. As vacinas contêm o micro-organismo causador da doença, só que ele está morto ou enfraquecido. Por isso que se você pega a casca da ferida, ali na casca, o vírus já está morto ali. Por isso que quando se usava, os chineses sopravam o pó nos meninos, eles ficavam imunes. Por quê? Naquela casca, você tem vírus morto. Depois, ou ainda, ou o vírus está morto, ou são partes do vírus, pedaços do vírus. E é exatamente isso que tem dentro das vacinas. Quando você toma uma vacina, ali tem pedaços do vírus, ou tem vírus morto, tá? Então, eu tomo uma vacina para gripe, vou colocar a vacina gripe em mim, o que está entrando aqui no meu corpo é pedaços de vírus ou vírus morto. O meu corpo vai atacar aqueles pedaços, ele vai aprender a atacar aqueles pedaços. E se por acaso um vírus vivo entrar em mim, o meu corpo já aprendeu a atacar uma parte do vírus, um pedaço do vírus. Então, ele ataca o vírus e mata o vírus. Seguindo. Ao ser aplicada em uma pessoa, ela promove uma reação do sistema de defesa do organismo. Então, o organismo vai aprender a se defender. Com isso, ao entrar em contato com o agente causador da doença, quando o vírus de verdade entra em contato com você, o organismo reage mais rapidamente. Ele já sabe como criar as substâncias chamadas anticorpos para combater o vírus. resultando em uma forma mais branda da doença ou impedindo o seu desenvolvimento. Então, a pessoa está imune àquela doença. O corpo já sabe como combater o vírus, já sabe produzir os anticorpos contra aquele vírus. E o corpo, engraçado, o corpo não esquece nunca mais. Você toma uma vacina para gripe, você está imune àquela variação da gripe. Se o vírus da gripe sofreu a mutação para o outro ano, aí sim você pode pegar a gripe de novo. Mas por isso que a gente toma vacina todo ano. Seguindo. As vacinas são uma eficiente medida de prevenção contra os vírus. Reduzindo o número de casos e até ajudando a reerradicação de algumas doenças. O que é erradicação? Desaparecimento de algumas doenças. Elas somem, elas não voltam mais. A gente ficou muito tempo aqui no Brasil sem sarampo. O sarampo estava erradicado no país. Porque todo mundo toma vacina para sarampo. Mas ultimamente tem surgido novos casos. Porque não são todas as pessoas que estão tomando a vacina direitinho. Então, esse desleixo, esse relaxo com o cuidado com a carteirinha de vacina está bem preenchida. Isso pode trazer doenças erradicadas de volta para o país. Como a varíola e a poliomielite. Ele está dizendo aqui que a varíola e a poliomielite são doenças que foram erradicadas. A gente ainda toma vacina para elas. Mas elas foram erradicadas. Se as pessoas pararem de tomar essa vacina. Que achar que está tudo bem, já desapareceu. Pode ser que ela volte. Porque em outros países ainda tem muita essa doença. Ainda diz aqui. No entanto, nem todas as viroses podem ser prevenidas por vacinação. Por exemplo, o caso do coronavírus. Ainda não tem vacina para ele. Pode ser que tenha no futuro. Mas não são todas que tem. Há grandes chances, aliás, desse corona ter a gente descobrir vacina para ele. Porque existem outros coronavírus. E os outros coronavírus a gente tem. Inclusive tem coronavírus de cão, de cachorro. E já tem vacina para eles. Então, provavelmente esse corona, que é parecido com esses outros coronas. Esse novo coronavírus. Provavelmente vai ter uma vacina para ele também. Atualmente, há vacinas para diversas viroses. Como sarampo, rupéola, febre amarela e muitos outros. Gripe, por exemplo. Mas não tem, por exemplo, vacina para AIDS. Não tem vacina para AIDS. E nem vacina para dengue. Ainda não tem. Tem uma vacina para dengue que está sendo testada. Se não me engano é na França. Mas ainda está em fase de testes. Ainda não sabe o resultado. Não se sabe o resultado. Se é bom mesmo. Está sendo testado. Então, se for uma vacina eficiente, em breve a gente vai poder tomar também vacina contra dengue. E todos esses casos de dengue que a gente tem ouvido falar, vai diminuir bastante. Aqui embaixo está mostrando, olha só. Tem uma imagem ali de uma mãe. Deixa eu subir a página aqui. Tem uma mãe com um bebê no colo. E tem alguém ali aplicando alguma coisa aqui. Vamos ler aqui do lado. Está dizendo assim. Representação artística do momento em que Edward Jenner aplica a vacina contra a varíola em uma criança. Então, olha só. Ele já está aplicando uma vacina ali no bebê. Tem até o pessoal curioso em volta ali vendo. E aí o bebê vai ficar imune contra a varíola. Ok? Mas ainda continuando nessa página aqui, eu vou ler esse cantinho aqui com vocês. Está escrito assim. Epidemias são surtos de determinada doença. Usamos o termo quando a doença possui um número de ocorrências muito alto. Então, quando você tem muita doença em um certo local, está acontecendo uma epidemia. Ele está dizendo assim. Que supera o esperado para a área no mesmo período do ano. Então, uma epidemia são surtos de determinada doença. Muitas doenças causadas por vírus já provocaram epidemias na história. Muitos. Há registros de epidemias de varíola que ocorreram há mais de 3 mil anos atrás. Então, existe epidemia de varíola há mais de 3 mil anos no Egito. A epidemia de gripe espanhola, essa é famosa. A epidemia da gripe espanhola causou milhões de mortes no início do século XX. Em várias partes do mundo. Então, enquanto estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, estava tendo o surto da gripe espanhola. Que apesar do nome ser gripe espanhola, ela provavelmente surgiu nos Estados Unidos. E daí foi levada. E como os países não falavam muito sobre a doença, porque eles estavam em guerra, a notícia não espalhava muito. Até para não deixar os soldados preocupados. Mas na França, a França não estava em guerra. Então, eles falavam... Desculpe, a França. A Espanha não estava em guerra. Então, eles falavam muito sobre a doença. Então, acabou... Ficou famosa por ter muito noticiário na Espanha. E então, ficou conhecida como gripe espanhola. E essa gripe, inclusive, chegou no Brasil e matou muita gente por aqui também. Dizem que matou... Essa gripe espanhola matou cerca de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, vamos lá. Bom, pessoal. Essa aqui é a primeira aula. Eu vou parando por aqui. Bem curtinho o vídeo. Mas eu vou deixar uma tarefa para vocês. A tarefa é fazer esse desenho aqui, que é da página... Deixa eu ver aqui. Página 48. E esse desenho aqui. Deixa eu ver se dá para aumentar. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Vai. Um pouquinho. Bom, vocês vão fazer esse desenho aqui, tá? Esse desenho aqui, ele é sobre a infecção... A invasão do vírus em uma bactéria. Então, vocês vão fazer o desenho. E vai escrever tudo isso aqui que está aqui embaixo. Um, dois e três, tá? Fazer o desenho bonitinho. Do bacteriófago aqui, que é o vírus. Da bactéria. Fazer no caderno. Daí, vai ter um lugar aqui... Nesse mesmo lugar onde está o vídeo aqui, vocês vão fazer... Tirar a foto do caderno, depois de pronto o desenho. Vocês vão colocar a foto ali. Vocês vão fazer o upload. Vocês vão mandar para mim a foto. Vai ter um botãozinho para você fazer o upload ali. No quiz. Você vai clicar no quiz. Ali vai ter um lugarzinho para você clicar... Tirar a foto do seu caderno. E aí, a foto, você vai fazer o upload para mim. Para eu ver se você fez na época, ok? Então, tá. Essa é a nossa primeira atividade à distância, ok? Espero que vocês façam. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 O que é isso?